Olá! Vamos brincar de luz negra? Bom, primeiramente você vai precisar de tinta para o rosto neon. Depois, você vai precisar de luz negra e um soquete para você poder ligar na tomada. Bom, vamos largar? Pronto! Está ligado. É importante que o beijo esteja bem escuro para que o efeito seja bem legal. Agora, vamos brincar? Olá! Ah, aqui é a Mami Roca. O Leopê está fazendo desenho. A gente está brincando de quê? Eu fiz uma música. Uma música? Deixa eu ver sua música. Que legal! A gente está brincando com a luz negra. Aí, essas maquiagens deixam tudo com uma cor muito bonita, muito legal. Eu fiz um batom. Eu fiz um batom laranja. Laranja. Aqui é o laranja. Olha, meio brincoço. Olha, que legal para brincar. A cor verde. Aqui é o céu. E a cor? Amarela. O Pedro está pintando até a roupa. Fica assim de frente para a luz para ver direito. Meu Deus! Olha que legal! Que legal, olha! O que mais que você vai desenhar, Pedro? Mostra para a gente. Eu vou mostrar a cor amarela. Ah, a cor amarela. O que você vai fazer? Faz um sol na mamãe. Aqui. No braço. Aqui? É, faz um sol. Tá bem. É o doutor ladrão. O doutor ladrão, é? Isso! Olha que legal! E agora? Muito bem! Eu vou dar um sol sorrindo. Um sol sorrindo. Que legal! O que ele está falando? Falando? O que ele está falando? Hum? Essa língua do sol, é? É o palhaço... É o palhaço sol. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri